Agora a eliminação na Copa do Brasil que pagando um caminhão de dinheiro a cada fase um prêmio de cinquenta milhões pro campeão Paulo. É uma coisa absurda. Eu acho que assim foi o planejamento óbvio tá tá claro e nítido que o planejamento não houve né? Desde que quando mandaram o Oswaldo de Oliveira embora quer dizer ficaram com auxiliar técnico esperando coisas melhores contratações também que não deram certa quer dizer o Atlético infelizmente né? Não agora chutar né? Os caras mas eu acho que ficou claro e nítido que não houve planejamento nenhum principalmente até pela eliminação da Sul Americana que botaram aquele time alternativo né? Sem convicção nenhuma quer dizer eu acho que Atlético tá jogando pelo menos o primeiro semestre foi embora. Foi mesmo e foi mesmo e você tá falando desse jogo aí contra o São Lourenço com a garotada que que jogou muita bola. Jogou muito. Boas valores e que se você tem um outro jogador ali do time principal talvez o Atlético tivesse se classificado. Exatamente. É porque o Atlético teve muito próximo de de passar ali no tempo normal de fazer fazer um gol levar pra uma uma decisão de pênalti ou teve até mais chances né? Exatamente. Na partida do que o São Lourenço. Eu quando eu vi essa escalação da Sul-Americana desse jogo de volta eu não acreditei cara. Não é possível que o Atlético vai jogar fora um né? Um campeonato que era só no segundo semestre que ele poderia né? Exatamente. Tomar rédio de novo. Que não seria agora já na outra semana. Ah é. Mano cara eu eu com sinceridade é uma coisa incompreensível. E sem a vaga da Copa do Brasil garantida né? Porque ainda teria o jogo. Lógico. É só você olhar o a fotografia do cenário no final do jogo. A equipe do São Lourenço no meio do campo se abraçando, comemorando, jogando caniza pra cima. Muito alorado. O técnico louco no meio do do gramado. E aí você olha pra Europa. Ontem o Atlético de Madrid conquistou a Liga Europa que é a segunda divisão da do continente europeu. A alegria dos caras e o choro dos jogadores do Olimpídeo de Marseille. Incrível como é que eh ficou me parecendo sabe de uma infelicidade tão grande uma esnobada num título tão importante. Eu acho que o presidente ele né? Nessa nessa entrevista né? Polêmica aí que ele colocou eu acho que foi mais um desespero dele do momento de de evitar críticas ou sei lá. Acho que nem pensa isso né? Ele nem sei cara. Ele jogou na lama, ele é presidente do clube né? Não poderia jamais ter dado. Ele é torcedor né Paulo? Exatamente. Eu até conheço muito pouco ele, é um cara muito bacana, o pessoal fala muito bem dele e tal, mas ele teve um grande equívoco né? Nessa entrevista.